Quando a gente fala em violência doméstica, pensa-se primeiro na violência contra a mulher. E a violência doméstica a gente tem que sempre lembrar que a violência voltada contra as meninas dentro de casa, por alguém da família, no contexto de relações afetivas, também é confrontada uma violência doméstica. E quando a gente fala de violência sexual, a questão de gênero não tem como não fazer o recorte de gênero.